O que é isso? E aí, vô! Obteu? Ei, vô! Ah, vô! Você tá vindo! Não, vô! Correio! Não sei! Como você quer que eu faça? Isso é bom, não é! Você quer que eu faça? Não! E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A gente vai ficar aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? o o o o